Precisa-se de empregada Não faço muita exigência O que eu não quero é ficar sozinho Eu pago o preço que for Se alguém puder me dar amor É um bom momento de carinho Nesta casa mora eu e a solidão Estou triste, muito triste Estou só, completamente só Eu preciso de alguém Se não eu morro De tristeza e paixão Precisa-se de empregada De preferência que possa interpretar Para cuidar de uma casa De um homem triste, cansado de chorar Não faço muita exigência O que eu não quero é ficar sozinho Eu pago o preço que for Se alguém puder me dar amor É um bom momento de carinho Nesta casa mora eu e a solidão Estou triste, muito triste Estou só, completamente só Eu preciso de alguém Se não eu morro De tristeza e paixão Aê